Oi gente, cá estou eu numa tarde aqui, resolvi ligar a câmera, isso porque eu vou fazer a hidratação no meu cabelo Hum, eu ia até pedir desculpa pela situação atual do meu cabelo, mas a gente sabe que ele já teve pior nesse canal, então Conta pra gente, Lene, qual o produto, qual que é a marca, o nome do produtinho que você vai usar hoje no seu cabelo As máscaras de hidratação de mercado, que tem até cores, parece um sorvete napolitano Essa máscara aqui, eu lembro que eu usava na minha infância, era a minha favorita, da Cane Show, Cane Show, não sei como que fala E eu, nossa, eu amava, assim, toda vez que eu usava, meu cabelo ficava muito bom E quando eu vejo minhas fotos da infância e adolescência, eu vejo, assim, que eu estraguei meu cabelo, então, assim A gente conhece as indústrias de cosméticos, que são pessoas muito iluminadas por Deus Que fazem um negócio muito bom, fazem você se viciar, aí depois tira de linha Saiu de linha e as outras que eu comecei a experimentar de mercado, assim, eu também não achava Muito bom, assim, também não, mas... usava É que esses dias atrás eu fui no mercado e vi ela, falei Ah! Meu Deus, ela tá de volta! E aí eu resolvi o Newt Agradável, a máscara que eu usava na minha adolescência, que eu amava Com o preço que ajuda mais ainda, que ela custou R$7,95 Na minha época era R$3,00, aumentou R$4,00, mas ainda dá Primeiro de tudo que eu vou fazer, eu vou lavar meu cabelo com o shampoo bomba de café, que eu estou usando novamente Que eu preciso crescer, né, que eu tive que cortar, porque as pontas estavam só misericórdia do Senhor O meu cabelo estava com duas texturas também, né Pra fazer a bomba eu uso um shampoo transparente, que eu estou usando da Garnier Frutis Só um pouquinho, porque eu tenho pouco cabelo E uma colher pequena de café Misturo bem e agora é só lavar com o cabelo normalmente Cabelo lavado Então pra nossa misturinha eu vou colocar a quantidade de creme de hidratação que eu vou usar Que é pouca também, porque como eu falei eu tenho pouquíssimo cabelo E eu ficava toda empolgada pra chegar na parte amarela, então é a parte rosa e branca por enquanto Vou usar uma dessas ampolinhas que eu comprei na Avon, paguei R$1,00 e pouquinho R$1,99 Agora eu vou misturar Misturinha pronta e agora vamos aplicar no cabelo Passado todo o cabelo, estou parecendo piu-piu, pitinho molhado Mas eu coloquei tudo, gente, e ainda sobrou Então eu vou guardar num potinho que eu tenho fechado pra usar outra vez Porque aqui a gente não desperdiça nada, tá E vou colocar essa touca de papel alumina aqui Agora 20 minutos na cabeça e depois eu enxago Enxaguei o cabelo depois de 20 minutos, uns 20, 25 minutos com a touca E já a gente tá bem maciozinho E aí eu vou dar uma desembaraçada com os dedos E depois agora eu já vou pentear com o pente mesmo, a escura Depois de penteado eu vou deixar secar naturalmente Porque vocês sabem que eu e o secador São muitos amigos, íntimos Só que não Eu vou deixar secar naturalmente, até que é melhor, bom mesmo Aí depois eu vou ver se eu termino e finalizo com a chapinha Vou ver dependendo do jeito que ele tiver E cá estou eu Ontem, depois que ele secou naturalmente, ficou lindo, né Vocês sabem como é que fica Mas aí o que eu fiz? Eu fiz um coque bem apertado E como já tinha anoitecido, eu fui dormir Como eu não passei nada, eu não fiz nada além disso Eu nem gravei E agora de manhã eu dormi com esse coque bem apertado E é assim, gente, eu tenho um pouquinho só de cabelo, né Eu faço esse coquinho aqui, parecendo a Olivia Palito Então, gente, olha só como é que fica A frente do meu cabelo fica horrível, é claro, né Primeiro, principalmente, que eu tenho esse cabelinho aqui Então o que eu faço? Questão de franja Minha franja, metade dela tem selagem Então esse liso aqui é da selagem A franja eu continuarei fazendo selagem Porque se eu não fizer selagem Eu tenho que ficar fazendo chapinha, né No caso, eu vou marcar a chapinha A frente aqui do cabelo Daí, gente, voltando ao assunto Vou soltar o cabelo Agora com vocês E aí eu tô vendo se eu faço chapinha ou não Meu Deus Não vou precisar fazer chapinha e escova Olha como é que meu cabelo tá Parece que eu fiz escova e chapinha, gente Eu não fiz Eu só amarrei E meu cabelo é cacheado Naturalmente Eu já cortei a parte que ainda tinha selagem Meu Deus Boca aberta O pior de tudo Sabe o que que é? Que eu tô mais de boca aberta Que eu não fiz nada, ó Dá pra ver Que eu não fiz chapinha nem nada Tá vendo? Não tá com cabelo em escova nem nada E ele ficou assim Ficou assim Meu Deus E olha Tá molinho, gente Tá macio Não sei se dá pra ver a câmera Mas ele também tá mais brilhoso Deixa eu ver se eu consigo iluminar Ó, ele tá super macio Super macio Porque ele lavou recentemente Mas Nossa O negócio aqui é só arrumar a frente E sair Dá pra mim sair assim, não dá? Sabia que essa máscara era boa Porque eu sempre usei ela na minha infância Meu cabelo assim Ficava muito bom Só que fazia tempo que eu não usava ela Que essa daqui que eu paguei 7 reais Fez uma que eu paguei 75 reais Não fez Essa daqui eu tenho vontade de me catar pelo pescoço Gente, eu não tô sendo patrocinada pra fazer esse vídeo Até porque eu não sou uma blogueira famosa Uma blogueira famosa Pra nenhuma marca vir atrás de mim Pra poder divulgar algum produto Esse creme mesmo foi um achado que eu encontrei Reencontrei Porque fazia aqui uns 10 anos que eu não usava ele Que ele sumiu Não sei o que aconteceu Que ele sumiu Gente, eu vou continuar usando com certeza Não só porque Qual do preço Que foi 7 e pouco 7... Eu falei no começo do vídeo Mas também Porque dá pra pegar na conta do marido do mercado Não Mas também Porque, gente, ela fez com o meu cabelo Uma coisa que Que nenhuma das outras máscaras Caras que eu comprei Tipo assim Meu Deus Eu estou com vontade de Me pegar Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Inscreva-se no canal Se você ainda não é inscrito Pra ficar ligado nos próximos vídeos Fiquem com Deus Beijão Tchau, tchau Tchau Tchau